Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece e chegou agora no canal, eu sou a Carol do canal Cultivos da Carol e hoje vou falar para vocês sobre uma planta popularmente conhecida como tempero mas que está se mostrando uma grande aliada na prevenção e na cura de algumas doenças. Neste vídeo eu vou contar para vocês quais são os principais benefícios dessa planta e por que ela é boa para a nossa saúde. Então vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo? Então pessoal, a planta que eu estou falando é essa aqui, o manjericão, que está lindo, maravilhoso. O manjericão, muita gente conhece como tempero, certamente, mas não sabe que ela é rica em vitamina C, A e K. Também é rica em manganês, cobre, cálcio, ferro, ômega 3 e é uma grande fonte de magnésio que melhora o fluxo sanguíneo e ele também é anti-inflamatório e antibacteriana. Os principais benefícios dessa planta, ela trata os resfriados, ela alivia a tosse, melhora o sistema imunológico, previne contra doenças como artrite, melhora a visão, melhora a pele, ajuda na saúde bucal, elimina pedras no rim, para você que sofre com pedras no rim, o uso do chá dessa plantinha, a eva medicinal, como você quiser chamar, é excelente. Ela também ajuda no problema de estômago, alevia dores de cabeça, ajuda no sistema cardiovascular, ajuda no sistema respiratório e no sistema nervoso. Todos esses benefícios com essa plantinha só, e é uma planta de fácil cultivo, você pode cultivar ela em vasos, diretamente no chão, como está a minha. Então pessoal, é uma plantinha fácil, você pode pôr, ela não tem problema com sol, ah, eu posso botar no sol, posso botar na sombra, tanto faz, a minha aqui é diretamente no sol, você vê que aqui é ar livre, então, ela está diretamente no sol, tomando sol, e aqui o sol do nordeste é muito forte, e não tem problema nenhum, ela está bem vigorosa, bem linda, como vocês podem ver. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, que eu tenho uma meta para esse vídeo, que é bater 4 mil likes, então senta esse dedo no like, que é muito importante, ele é muito bom e muito maravilhoso. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos, e tchau.